Zahram Alush, líder da organização oposicionista síria Jaish al-Islam, terá morrido esta sexta-feira depois de um raio de aéreo nos arredores de Damasco. A informação é avançada pela comunicação social estatal da Síria. Segundo os média, a morte de Alush foi confirmada por duas fontes ligadas aos grupos insurgentes. As mesmas fontes afirmam que o quartel-general do maior grupo da oposição foi alvo de bombardeamentos de aviões russos.